Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a nossa mais nova novidade, que é o nosso primeiro catálogo de Hero Martes brasileiros. Onde você pode navegar pelo site, ele é bem simples e fácil pra você tá fazendo sua compra, e você não tem que esperar meses e meses pra receber seu código. Produtos a pronta entrega. Clique no link que tá na descrição do vídeo e seja redirecionado para o nosso catálogo. E aí meus nobres, Arris aqui com mais um vídeo pra vocês, e hoje vamos falar sobre a Antique Hunter, a nova classe entre aspas que acabou de vir. E o porquê do entre aspas é que ela é a versão Dark da Artifact Hunter, é a mesma coisa da Artifact Hunter, o que muda é apenas estética. Em questão de jogabilidade, é a mesma coisa. E hoje eu vou dar a minha opinião sobre essa classe, se vale ou não a pena você ter ela aí. Mas primeiro eu vou falar pra vocês sobre as skills, e depois eu darei o veredito final falando se vale ou não a pena ter ela aí. Até porque eu tenho ela desde 2014, joguei muito com essa classe, já fiz inúmeros testes com ela. Então através desse vídeo dá pra você ter uma opinião muito boa e bem concreta sobre a classe. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom galera, eu vou falar primeiro só as skills. Eu não vou falar de passivas, porque a gente só quer saber das skills aqui por enquanto. A sua primeira habilidade usável é o Strike of Awe, tendo um custo de mana de 15 e cooldown de 3 segundos. Quando você usa, ele ataca um inimigo a uma distância bem longa no mapa, e tem 25% de chances de stunar o seu oponente durante 2 segundos. Bom, essa habilidade faz apenas isso. A próxima habilidade é o Supreme Arcane Spell, tendo um custo de mana de 15 e cooldown de 8 segundos. Ao usá-lo, você causa dano a apenas um inimigo a uma distância curta no mapa, então o inimigo tem que estar bem perto de você pra que essa habilidade possa funcionar. E usando ela, você causa um dano até considerável ao seu oponente, que será sempre crítico e inevitável. Além de causar um dano de dote ao seu oponente durante 6 segundos, que é um dano de dote até que legal. A próxima habilidade que temos da barra de skills é o Shine Mirror Shield, tendo um custo de mana de 30 e um cooldown de 15 segundos. Ao usá-la, você vai aplicar um efeito em você, que aumenta sua resistência em 80% durante 6 segundos. Pra quem não sabe, 80% é o máximo de defesa que você pode chegar no game. E essa habilidade aumenta de cara o máximo, e vai aplicar Burning Guard em você, refletindo todo o dano que você receber durante 6 segundos para o seu inimigo. Ao máximo de 1000 de dano. Esse dano será um dano de dote, então se o seu inimigo te atacar, ele receberá um dano equivalente ao que ele te atacou. Ao máximo de 1000 de dano por ticket aos inimigos que te atacarem durante o Burning Guard, que dura 6 segundos. E essa é a de longe, a habilidade mais forte que a Artifact Hunter possui. E agora, a última habilidade usável é o Destiny or Doom, tendo um custo de mana de 30 e um cooldown de 10 segundos. Ao usá-la, vai aplicar ou Destiny ou Doom em você, é um efeito aleatório. Você não sabe qual efeito você vai ganhar. Doom irá aumentar o seu dano causado em 40%, a sua força em 30% e o seu crítico em 15%. Já Destiny irá aplicar um Heal Overtime, uma cura por tempo bem elevada em você, e irá aumentar o seu intelecto em 30% e a sua racha em 15%. E ambos os efeitos duram 6 segundos. Bom, essa é uma habilidade de buff muito potente para a classe. Agora que vocês já sabem como funcionam as skills da Artifact Hunter, vamos ao veredito. Artifact Hunter é uma classe incrivelmente forte em PvP. Nessa função, ela é muito forte, conseguindo vencer várias classes bem fácil, principalmente por ter esse kit cabuloso de skills. A quarta habilidade, que é o Shine Mirror Shield, é a skill mais roubada que essa classe tem. E faz toda a diferença em um PvP. Mas, infelizmente, é só isso que a classe serve. Para a PvP. Ela não tem muita utilidade em solo, você não causa um dano tão grande com ela. Para você ter uma ideia, no level 100, full buildado com encantamento Forge e Necrotic Sword, eu consigo causar 6, 7, 8 mil de dano com as skills da classe. Isso com os próprios buffs dela também ativados. Não chega a ser um dano tão grande assim, galera. Para solo não é grande coisa, visto que tem classes hoje em dia que são free's e causam 3, 5, 10 vezes mais dano que ela. Então, se você busca uma classe útil para solo, farm, suporte, Antique Hunter não é para você. Agora, se você gosta de PvP, quer uma classe muito forte para PvP, aí sim, ela vale a pena. De resto, não vale a pena você gastar 2 mil aces. Até porque ela será uma classe sazonal. Então, se você não comprar agora, você pode comprar ano que vem, no Black Friday. E vai que ela toma um buff aí no futuro, né? Quem sabe? Mas, num resumão bem básico para vocês, não vale muito a pena você gastar 2 mil aces nessa classe. Até porque ela não tem muita serventia. Só serve mesmo para PvP. Mas, e vocês? O que acharam desse vídeo? Concorda com a minha opinião? Não concorda? Comente aí abaixo que eu vou dar total atenção a vocês. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal e fazer com que eu traga mais conteúdos assim para vocês. Se for novo por aqui, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo de AQW que eu lançar. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. E até o próximo. Valeu, falou, fui!